Eu estou aqui, eu Jorge Golpão, estamos de volta, os nossos vídeos estão de volta e vim falar para vocês de promoção. A primeira bike é essa Cannondale, vamos a ela, vamos a essa Cannondale Slice, o que ela tem de bom? Então, nós temos aqui a Cannondale Slice 5, uma bike com quadro e garfo em carbono, componente Shimano 105 e um desenho, uma geometria voltada para o triatlon, provas longas ou para o contrarrelógio. Uma bike sensacional que também está com 20% de desconto. E esta beleza aqui, esta beleza aqui é a Boteca Duelo, com quadro em alumínio agora, com garfo em carbono, mas os mesmos componentes Shimano 105. Está aí também, 20% de desconto, última unidade, preço exclusivo. Aproveite, aproveite. E finalizando aqui o saldão com 20% de desconto, né, desta semana, eu tenho essa Cannondale KD10, feminina, né, feminina bacana, uma bike com quadro em alumínio, garfo em carbono, super leve, né, toda aquela tradição e confiança da linha KD, da Cannondale. Agora, né, para o público feminino também, uma bike no tamanho P, ok? Também, 20% de desconto. Meninas, aproveitem, aproveitem. E aí, curtiu? Está esperando o quê? Vem para cá, www.jamurbikes.com.br em todo o Brasil ou aqui em Curitiba, na rua Fernandes de Barros, 1559, no bairro do Bugulang, entre o Alto da 15 e o Cabral, tá? Nosso telefone aqui é o 32645835. Se você está em outra cidade, já sabe com quem vai falar, vai falar com esse mané aqui no 4133624615. Aquele joinha no vídeo, inscreva-se no canal, Facebook, Instagram, Twitter, etc e tal. Vamos lá, aproveitem e pedale gostoso conosco. Beijo!